Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, sentido Centro-Bairro, Jardim Morada do Sol. Quarta-feira, 24 de abril de 2019. Normalmente nesse dia acontece exames, né, aí, pessoal que vai aí pra sua CNH, tirar sua CNH. Eram mais ou menos 9h30 da manhã desta quarta-feira, o motorista guarda-se viu Janilto, né, e mais o seu companheiro, eles estavam com essa viatura e o destino seria ali o Jardim Paulista, Rua Tatuapé. Eles estavam em apoio, aí estavam se dirigindo pra apoiar uma viatura da guarda lá no Jardim Paulista, Rua Tatuapé, em função de um roubo à residência onde foi levado um veículo Corolla. Quando chegou nesse ponto, uma mulher, 38 anos, ela saiu e atravessou. Segundo informações, ela iria prestar aí o exame da CNH. E quando chegou num determinado momento onde nós estamos, ficou naquele ponto, é, é, titubeou. Vai, volta, vai, volta, ela voltou. O Janilto ainda tentou diminuir e tirar o veículo, tanto é que vocês estão vendo. Mas ela retornou junto com a viatura e acabou batendo com a cabeça na parte, aqui no paralama, do lado do motorista. Imediatamente ela já foi sendo atendida pelos próprios guardas civis. A hora de resgate esteve no local, foi estabilizada e levada para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. A informação é que ela teve aí um trauma, não seria diferente, na cabeça. Não se sabe ainda em que condições está, mas ela foi para lá estabilizada. Essa é a história do que acabou acontecendo na manhã desta quarta-feira, aqui na Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz. Infelizmente, mais um acidente de trânsito. Aí mais um atropelamento. Tomara Deus que ela saia aí sem nenhuma sequela, que Deus faça o melhor para ela. Imagens do Nenê Rubinho Queiroz para o programa do Rubinho.